Ok, vocês pediram muito, eu tive uma enxurrada de comentários nos últimos vídeos pedindo pra voltar pra ponta direita. Então, nesse episódio, a gente vai voltar pra nossa zona do campo favorita, ponta direita. É isso, não tem o que fazer, vamos voltar. Talvez a gente pode voltar pro meio campo no futuro? Podemos. Mas como a maioria tá pedindo pra gente voltar pra ponta direita, vamos jogar na ponta direita. Então aqui ataque, função direita e a perna boa esquerda, é isso. Com isso a gente perde a nossa moral com o guardiola, mas a gente vai reconquistar com o tempo, isso não é um problema. Então vamos fazer nosso primeiro treino aqui, voltando pra ponta direita, né? Um treino aqui puxado pro diligente, como sempre. A gente vai ter um jogo contra o West Ham, lembrando que a gente tá na primeira colocação com 16 pontos junto com o Liverpool. O West Ham tem 10 pontos, tá? 6 pontos atrás do City. E bom, começamos na reserva e entramos, obviamente, no lugar do Rodrigo. Então o guardiola manteve o mesmo time e o Elmas entrou titular no lugar do Lucas na Meuka. E o Depou, esse jogo também foi titular. E a gente entra no lugar do Rodrigo agora, o City já tá ganhando de 2x0. É só a gente fazer o nosso serviço que nada de errado vai acontecer. Assim eu espero. E ó, já tem um escanteiozinho aqui, né? Pra gente tentar puxar um contra-ataque. Boa! Será que a gente consegue dominar mal, né, mano? Vamos soltar a bola aqui? Soltamos a bola aqui no Elmas. Ele pode até voltar na gente, ó. Boa bola, filho. Boa bola. Domina. Lucas. Já botou na frente, se manda, levou lá a linha. Vamos! O Juiz já tá com o contra, acho. Mas a gente cravou. Que isso, velho. Estamos de volta. Pra quem queria a ponta direita, parece que era a posição perfeita pro Lucas. Mas não tem jeito. O primeiro lance ele já arrancou, chutou e a sorte, né, mano? A sorte foi absurda. Deixa eu ver aqui. A bola pegou no bico da chuteira do outro jogador. Matou o goleiro. Boa bola, boa bola aqui no João Cancelo. Simão no Cancelinho. Cancelo. Demorou demais pra soltar a bola. Vamos jogar aqui no Beller. Vamos lá, vamos pra cima. Marcação com a gente. A gente vai puxando pro meio. Conseguiu pegar o espaço, zagueirão ali. Bloqueou bem, tá? Opa, a marcação dele deu espaço aqui pra gente tentar a corrida. Já toca no Haaland. Boa bola. O Haaland briga. Tocou pra gente. Se manda... Caramba, foi falta. Eu ia passar ali, rolou uma pernada na gente. E o Haaland na cobrança, hein? Aí não, né? Ele bota lá no meio da área. Vamos tentar. Opa. Conseguimos escapar aqui. Não deu, não deu, não deu. Final de jogo. Vencemos. E o juiz deu o gol pra gente. Ótimo, tá? Marcamos um golzinho então. 3x0. Deixa eu ver aqui. Estatísticas. Aqui não mostra quem foi o melhor da partida, né? Quando a gente entra aí no segundo tempo. Mas enfim, a gente teve nota 9. Foi bom. E de quebra, cumprimos os três objetivos, tá? Ótimo. Agora só um negocinho aqui, mano. A gente voltou a ser ponta direita. De fato, tá aqui. Nossa posição originária, ponta direita. Vocês estão vendo aqui. A gente tá aqui junto com o Rodrigo e o outro jogador aqui argentino. O nosso contrato também mudou, né? Agora a gente não tem mais aquela obrigação de dar carrinhos, né? E interceptar bolas também. É cruzamento certos, partidas como titular e assistências. Porém, eu venho aqui no play style, né? E eu não tenho mais aqueles play styles que eu tinha antes. Que aqui tinha um chute colocado. Não tá mais aparecendo por aqui. E ainda ficou os play styles de meio campo, né? Não tem mais aquela outra arrancada que tinha. Só tem aqui o pé de vento. Isso eu não gostei. Eu quero os play styles antigos, pô. Que a gente tinha quando jogava na ponta, antes de mudar a posição. Inclusive, tá aqui ainda, ó. Interceptação, continua aqui. Passe de GPS, eu acho que até já tinha, né? Mas enfim, cara. Eu acho que a gente vai ter que continuar com esses play styles. Não sei se vai mudar em algum momento. Mas por enquanto, então, fica assim. Pé de vento, passe guiado, trivela. Bola parada, passe GPS, passe direto e passe longo. Bom, enquanto isso, a gente tem que se preocupar com a Champions League, rapaziada. Nosso primeiro jogo contra o Bolsa e o Dortmund foi um sucesso total. Tivemos uma vitória. O City é o primeiro do grupo. E agora vai pegar o Shakhtar, que empatou contra o Red Bull na estreia. O jogo vai ser lá na casa dos caras. E olha, pelo segundo mês consecutivo, a gente ganhou o prêmio de melhor jogador do mês, tá? E vamos continuar no diligente. Vamos mandar o treino boladão pra gente ganhar aquela experiência maravilhosa com o nosso carequinha favorito. E agora, dia de jogo, né? A gente entra no lugar do Haaland. Olha o Guardiola inventando moda. Então vai ser a primeira vez que eu jogo como atacante. Primeira vez, a gente nunca jogou. Ponta direita sempre foi a nossa posição. Jogamos de meio campo nessa vinda pro City. E meio campo central que o Guardiola botou a gente uma vez. Agora, atacante vai ser a nossa primeira vez. E o City tá ganhando de 2x1 gol do Foden e do Belleran. Tá boa a bola aqui na ponta. Bola chega pra gente. A gente consegue abrir um espacinho. Chutou no cantinho. Na trave. Boa jogada, mano. Jogada de centroavante, né? Achou um espacinho. Chutou. Na trave. Olha que perigo. Ederson. Brabo. Vem ajudar aqui atrás. Deu certo. Bola no Rodrigo. A gente fez a finta aqui no primeiro. Escapamos. O cara veio junto. Vai vir outro aqui. Não vai dar pra correr, não. A gente faz uma gracinha. Segura, toca. Vem o City. A gente toca errado agora, né? Olha o goleiro corajoso, filho. Chutou lá pro mato. Mas a bola é nossa, não é não. O Cancelo saiu com a bola e tudo. Vem o Foden. O que ele vai aprontar, hein? Tá sem espaço ali. Jogou atrás. Cancelo com a bola agora. Joga atrás de novo. Esses caras fazem a mesma coisa. Vai indo pro canto e joga atrás. Vai indo pro canto e joga atrás. Escanteio. A gente vai brigar na cabeça. Quase nem o nosso forte, mano. Rapaz do céu. A bola voltou pra gente. Boa. A bola aqui pro Foden. Foden faz o cruzamento. O zagueiro tira estranho. Mas deu certo. Boa bola, Rodrigo. Agora a gente veio pra ponta. Na nossa posição. Puxou. Puxou. Tocou no Conde. Ai. Toca pra trás. Vem com o Rodrigo. O Rodrigo solta. A gente abre aqui. Lindo passe. Cancelo bateu. O goleiro pegou. O goleiro maluco é bom demais, mano. Mais uma defesaça dele. Boa jogada. Bom passe pro Conde. Lá vem. Depou. Vamos lá. Eu puxei pra ponta de novo, né? Vamos até colocar. O goleiro é brabo. Cancelo. Mano, o goleiro vai em todas. Depou. Solta a bola em Linder, pô. Tava de frente pro voo, velho. Inacreditável. Mano, o goleiro é uma muralha, velho. Ó, os caras chegando. Só faltava fazer um gol na cara. Mano. Não tem o que falar, né? Porque a gente teve um milhão de chances. O goleiro dos caras, sei lá, virou o goleiro mais bugado do UFC. Pegou tudo e mais um pouco. E aí eles vão lá no finalzinho e conseguem empatar a partida, né? Mas o City tava jogando bem melhor. Vamos lá. Escapamos bem. No meio de todo mundo. Vamos tentar o chute. Bateu agora. Pega lá, meu goleiro. Pega lá. Gol. Pra cravar a vitória. Jogando de meio campo. Pontos esquerda, direita. Atacante. Ele faz gol em todas as posições. Não tem jeito. A gente puxou ali, sai do carrinho, ganha na velocidade. Leva lá pertinho e chuta firme. E aí o goleirão não pegou. E foi o gol da vitória mesmo. Tá 3x2 pra fechar aqui com vitória importante. Esse jogo foi curioso, né? O City não é um time de tomar gol. Vocês estão ligados. Vocês estão acompanhando aí. E a gente tomou dois aqui nessa partida. 3x2. Um jogo perigoso. Fizemos nosso papel. Olha só a moral subindo. Que maravilha. Dois objetivos completos. E a gente tá quase já voltando a ser titular. E o gol da vitória foi o destaque aqui, né? Pra gente responder e ganhar mais pontos de diligente. Bora fazer o treininho. Será que agora que a gente vira titular? Ainda não, mano. Na próxima a gente já vai ser titular. O jogo agora vai ser contra o Leicester, tá? Tem 5 pontinhos do Leicester City. Deve estar lá embaixo na zona de abaixamento. Quase, né? Na 16ª posição. E vamos tentar aqui continuar ajudando o time. Dessa vez a gente entra na ponta direita. Gostei. Vamos pra nossa posição mesmo. O Depol tem jogado muito, né? Depois que ele jogou a primeira vez, parece que o Guardiola abriu o olho. Finalmente ele tem jogado lá do Bellingham. São os dois melhores meio-campos centrais do City, na minha opinião, aqui nesse time. Ele vem com aquele lateral que é mais ou menos Wilson, alguma coisa. Aqui é Rubem na zaga. E o detalhe realmente ali é o Lucas na ponta, Haaland Foden e Bellingham, né? Vamos ver como vai sair esse time agora. Olha o passe que o Haaland deu de cabeça pra gente, mano. Ai, não consegui escapar, mas ficamos com a bola ainda. Ô, louco. O Juiz deu vantagem. Foi falta. Vamos lá, vamos lá. Espera o Condé passar aqui. Boa bola no Condé, velho. Tem o Haaland com o Condé. Escanteio. Depol na bola, cruzou. Rapaz, que isso? Que isso? Olha o aqui carregando. Foldem. O time de Bellingham está bem fechadinha. Boa, saiu bem. Foldem. Vamos ver se ele vai conseguir ficar com a bola. Faz o cruzamento. A gente ajeitou. Grealish. Fez quase um bonito gol do City. Os caras tabelam. Uma vididi. Esse é brabo. Camisa 10. Erderson. Que milagre, mano. Boa, Condé. Fez a finta. Boa tabela. Gulish, Haaland e Lucas. Se manda ele. Vamos. Ai, não, mano. Pensei que ia conseguir escapar. Hum, de novo. Os caras chegando pelo meio. Vem o chute para fora. Olha que passe do Ederson. Mano do céu. O domínio foi ruim. Mas o passe foi lindo. E o Condé também dominou mal a bola, hein? Sozinho para cabecear. Ele vai no chute mesmo. Quase um golaço. Descantei. Que isso? A bola está viva ainda. Bora, Haaland. Não é o Haaland. É o Foldem. Vai, Foldem. Vai lá. Entra lá, Foldem. Vai lá, Foldem. Faz o gol. Foldem dominou para fazer o gol. Gol. City. Eu falei. Vai lá, Foldem. Ele acompanhou. Ele acompanhou e faz. E aí, aquele cruzamento maravilhoso, né? Três dedo perfeito para ele. Dominou bem. Deixa a bola cair. E chuta com ela no ar. Já toquei no Gwilish. Devolveu. Bola para ele de novo. Ele solta do Haaland. Boa jogada. Tirou o zagueirão. Olha o goleirão. Olha o goleirão. Ei, meu goleiro, hein? Teve que chutar a bola para longe. Cancelo perdeu, velho. Não acredito. De novo o Leicester chegando. Rubem Dias. Linda marcação. Olha o Leicester na cara do gol. Não. Essas bolas aí no meio da zaga têm entrado demais, cara. Entrado no meio da nossa zaga, estou falando, né? O Ederson até salva. Agora não teve chance. 2x1. Tem uma giradinha bonita. Escapou. Estou sozinho, né? O Haaland está indo lá para o meio da área. Ninguém para me ajudar. Então vamos no cruzamento. Deu uma cavadinha. Haaland tentou ali cabecear para o gol, né? Era para devolver ou tocar para trás. Cara, só faltava... Isso. Acabou-se. Acabou-se. 2x1 para o City. Vencemos. Tomamos um golzinho bobo ainda, mas o time continua firme e forte na primeira. A gente teve nota 10, o que foi ótimo. Vamos ver os objetivos agora. Um objetivo completo, né? Mas eu acho que com o treino no próximo jogo a gente vai virar titular. Cara, olha isso, mano. Que doideira. A gente ficou uma semana sem jogar porque não teve jogo. Com isso, nossa barra de experiência caiu pela metade. Normal, porque quando você não treina, não joga, não sobe. Só que aí com o treino agora não foi possível a gente virar titular, cara. Porque a gente ficou muito tempo sem jogar. Só para vocês terem uma ideia, foi uma semana ali, ó. Duas semanas, né? Praticamente sem jogo. E aí nos atrapalhou na questão do titular ali, né? A gente ia virar titular agora se não fosse isso. E bom, temos Halloween. E o Halloween a gente vai botar aqui o quê, o quê, o quê? Pontos de diligente. Então vamos lá, hein? Mais um jogo como reserva entrando no lugar do Elmas. Então a gente vai jogar de meio campo ofensivo nessa partida. O que o Foden vai aprontar agora, hein? Olha o Foden. Consegue um cruzamento ruim. Voltou para a gente o chute. Mano, o zagueiro fez um bloqueio maravilhoso. Vem o cancelo, a gente domina, escapa. Já solta para o Haaland. Está impedido. Está bem impedido, está bem impedido. E agora? Vai estar impedido? Deu não. A gente já toca no Rodrigo. A gente escapou do primeiro. Leva para o meio. Solta a bomba. O goleiro foi firme. Olha o contra-ataque do Brighton. Vai levando o atacante deles o ponto ali. Fecha tem dois na marcação, hein? Não deixa... Isso. Quem sabe um contra-ataque? Escapamos bem, hein? Vamos, Haaland. Acompanhe comigo. Rapaz, que adiantada foi essa. Do nada o bicho deu um chute e foi buscar a bola. Não entendi essa, não, mano. Escapou a bola dele de uma maneira que nunca aconteceu na série. A gente tem mais uma chance. Olha o espaço que eles vieram no meio. Levou. Solta a bomba. Que defesa. O Jusmarcou falta. Pênalti. O Jusmarcou pênalti. Rapaz do céu. O goleiro fez um baita milagre. Mas o zagueiro ali atrapalhou tudo. Pênalti não rende cartão, Caio. E é o Haaland, né? Lá vai Haaland. A qualidade que ele tem, né? Uma batida linda. O Haaland faz o segundo dedo na partida. Boa, boa, boa. A gente pode tentar o contra-ataque de novo. Vamos lá. Escapamos aqui pelo meio. Tem o Rodrigo, mas soltou no Haaland. O Haaland era para ter ido para o chute. Bellerham errou o cabeceio. Não, Haaland. Era só um toquezinho lá certo. Boa bola do Haaland. Vamos tentar um chute de três dedos. Pegou o goleiro. Lá vem eles. O Jetson tocou atrás. Tabelinha linda. Ederson. E agora é o seguinte, hein? Uma coisa que eu notei voltando a jogar de meio campo ofensivo, tá? Olha, é o seguinte, eu não sei se muda alguma coisa, é coincidência, mas todo jogo que eu joguei de meio campo ofensivo, o time adversário, parece que vira o City, no sentido passe de... Tipo assim, os caras passam muito bem, mano. Eles não erram. Todo jogo parece que é isso. Ih, tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro, meu Deus do céu. Vamos, que isso? Mandou um cara a Messi e ninguém parava o homem. 3x0 pra marcar o dele, né? Tinha que deixar o dele. Mano, eu tava falando com vocês e correndo, correndo. Quando eu vi que tava sem goleiro, vamos lá, vamos humilhar, né? Vamos entrar com bola e tudo. Tá maluco. Tá maluco. 3x0 City. Mas, sim, eu senti diferença no jeito que o time adversário joga quando eu tô de meio campo ofensivo. Doideira, né? Parece que os caras viram o Manchester City do Guardiola da Teal. Eles passam a bola bem demais, tá ligado? Não é só ter a posse de bola, como normalmente acontece. Quando a gente tava no Barça mesmo, a gente via que o time adversário tinha muita posse de bola. Mas os caras conseguem passar e não errar de um jeito magnífico. Então, fica aí o questionamento. Eu acho que quando a gente joga de meio campo ofensivo, tem alguma coisa no jogo aí que muda a gameplay e o time adversário vira um monstro nos passes. Tiremos nota 9.3. O Haaland meteu dois gols e tirou a nota 10. E agora sim, hein? Ninguém vai tirar nossa vaga titular. Valeu, Rodrigo. Você vai pro banco. E bom, voltamos a ser titular no jogo da Champions League. Finalmente, cara. Finalmente, voltando a ser titular aí agora na nossa posição ponta direita. Vamos jogar na Champions e a gente vai pegar aí o Salzburg, que é o segundo grupo. Mas agora é um dado interessante. Ninguém venceu ainda no grupo, a não ser o City. Bizarríssimo, né, mano? E bom, assim vem o time, então, do Guardiola. O Rodrigo, de fato, vai pro banco de reserva. Haaland continua. Grealish na ponta esquerda, vai ser a novidade. Elmas é o titular do meio campo ofensivo. De Paul, finalmente, realmente, vem jogando aí todos os jogos de meio campo junto com o Belleran. E ele escolheu também o melhor que ele tem na zaga. Cancelo aqui a Dias e Condé e o Ederson, que vem pegando muita coisa. Vamos lá. Bom, uma coisa que eu notei como objetivo é o seguinte, né, você sabe que se você escolher um aqui, ó, você tem uma meta aprimorada, se você conseguir cumprir, e você ganha mais pontos nas personalidades. E aí é o seguinte, eu notei que a primeira, sempre a primeira ali, tá, a primeira, vocês viram ali, quando você começa a titular, a primeira você ganha pontos de diligente caso você bata a meta aprimorada. Então a gente vai começar a escolher sempre o primeiro objetivo pra ganhar mais pontos de diligente e ajudar a gente a chegar a 65%. Então aqui no caso a gente tem que conseguir aí, nota 10, eu acho que é a nossa meta aprimorada, tem que fazer uma partida muito boa. Cara, que bola do Cancelo. Boa, boa, boa tabelinha, vai com Deus, se manda, se manda. Aí é entrosamento desde o tempo do Barcelona, ele solta a bola ali, meio, quase chegou na gente. Aí ele vacilou, né, vambora. Bola pro Haaland, que enfiada, vai Haaland, o zagueiro foi rápido, o zagueiro foi rápido. Olha o Salzbo chegando, boa, voltou pra eles. O tempo deu o bote, a bola ficou com eles ainda. Vai, 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 Bellingham. Boa time, a gente pode puxar o contra-ataque. Tem um zagueirão aqui que é rápido, né, mas a gente deixou ele na saudade. Se manda, tem dois na marcação. Escondeu a bola. Escapão de mais um, vamos girar esse jogo que tá complicado aqui. Cancelo, Elmas volta na gente. Ah, velho, era lá na ponta, né. Os caras vão chegando de novo. Boa bola, o chute. Nossa, que defesa, mano. Já soltei aqui. Vamos, boa saída no contra-ataque. Depou, Depou, Depou. Nossa senhora. De novo os caras chegando. E o chute, de novo o Ederson, vai catando tudo. A bola chegou na gente. A gente tentou escapar. Bonito, não deu, mas acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo meio ruim do City. Olha, que bola do Bellingham. Não tem ninguém na área. A gente vai levando. Ganhou, tentou puxar, tocou. No céu, vamos. A gente tava pronto pra xingar o Haaland. Eu juro pra vocês. Meu Deus do céu, mano. Eu já ia falar muita coisa pro Haalandinho. E aí ia buzinar no ouvido dele, cara. Olha isso. Vai, chuta, Haaland. Não, não vou chutar. Ele acha um passo ali pro Grealish. E o Grealish faz o que deveria ter feito, né? O que o Haaland deveria ter feito. Chuta. 1 a 0 City. Boa roubada do Bellingham jogando muito. Depou, solta o lançamento. Linda a bola. A gente domina. Procura o Haaland na trave. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu acho que a gente jogando de ponta direita vai ajudar muito mais o Haaland. De meio campo ofensivo, vocês viram nos episódios passados, o Haaland marcou o gol. Foi importante, mas várias vezes ele ficava meio que morto na partida. Não sei por quê. De ponta, parece que ele fica muito mais ativo. No caso, eu de ponta, né? Vocês viram? Eu vou fazer o cruzamento e ele se posiciona na área pra receber. Então, eu acho que vai ser melhor pro Haaland também. A gente na ponta. E o Ederson tem isso aí, ó. Ele sai muito bem. Olha que bola do Ederson, mano. Tá do outro lado. Bolão, bolão pro Grealish. O Bleach devolve. A gente ajeita no Haaland. Que golaço! Que golaço! Que isso! Que futebol é esse apresentado pelo City, mano? A gente vira o jogo. O Grealish domina, pedala, cruz. Ajeita pra gente. A gente ajeita pro Haaland. E aí o Haaland dá um chute ali meio que pulando, né? Ó, ele pula, pega de primeira. E o goleiro não consegue alcançar. Mas toda a jogada foi linda, cara. Que isso! Como trabalhou bem a bola agora o City. É, Guardiola. O carequinha sempre tem um plano. Boa leitura! O badassa do Beller já toca no Lucas. Ele se manda. Na velocidade, com muita força. Lá vai ele. Vai bater no cantinho! Boa! Vamos lá, vamos lá abraçar o Guardiola. Vai! Eu queria, né? Mas ele não foi até o Guardiola. Eu queria, mas ele não foi até o Guardiola. E aí, característica pura, né? Arrancada, ganhando a velocidade. Tira do goleiro. E faz o terceiro do City. Cruzamento, tira daí. Tira daí. Ederson. Vem o cruzamento. Será que a gente ganha aí? Viu ou não? Final de jogo. City mete 3 a 0. Que partida, amigos. E a gente ganha aí o prêmio de melhor da partida. Nota 10. Um gol, uma assistência. Uh, o Haaland teve aí um gol e duas assistências. Também conseguimos três objetivos, o que é ótimo, né? Já que o objetivo aprimorado também ali não dá mais ponto de diligente. Agora, de fato, mano, eu tô sentindo muita saudade dos play styles que a gente tinha antes de mudar de posição, né? Tinha dois aqui que faziam muita diferença. O primeiro era incansável. A gente ganhava um boost de energia no intervalo do jogo, em alguns outros momentos também, se eu não me engano. E também tinha outro play style de velocidade, que combava junto com o pé de vento e ajudava demais nas arrancadas. Agora, a gente não tem. Simplesmente, eu não sei se vai voltar ou não. Sumiram. Sumiram aqui e ficou os play styles de meio campo. Aí, mano, quebrou, gente. Eu não sei se realmente tem a ver com meio campo. Talvez é porque a gente tá com mais de 50% de diligente e antes não tinha mudado. Aí, depois que eu mudei de posição, o jogo atualizou isso. Sei lá, velho. Não sei. Realmente, eu não sei. Não faz sentido. Antes, a gente tinha alguns play styles. Depois que a gente mudou de posição, eles sumiram. E agora que a gente mudou de posição, novamente, eles não voltaram, né? Se alguém passou por essa experiência, comenta aí pra gente saber, né? Às vezes, sei lá, tem alguma forma de a gente voltar com eles. E é isso. Voltamos pra ponta direita. E agora, mano, é desfrutar, né? Vamos fazer o máximo possível. A campanha, por enquanto, tá excelente. Oito vitórias em nove jogos, um empate. Só tomou um gol até agora na Premier League. O Liverpool vem forte ali atrás. E o nosso ex-time Chelsea, que a gente não jogou contra eles ainda, tá na quinta posição. E comenta aí se vocês curtiram que a gente voltou pra ponta direita. Tamo junto e até mais.